O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha menos do que poderia e tem problemas de saúde. Saúde é a maneira da vida. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. Somente ao utilizar este corpo você pode mantê-lo bem. Quanto mais você o usa, melhor ele fica. Se você for de golfe, voa em linha reta ou se vai até as montanhas, ainda assim estou radiante. Contanto que você esteja jogando golfe. Mesmo que eu não esteja jogando. Correto. Então agora chegamos a isso. Contanto que as coisas aconteçam do seu jeito e você esteja no seu caminho e esteja radiante, sabe? Não, 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 não. Não estou dizendo que desde que as coisas aconteçam do seu jeito, você será feliz. Se você está feliz, não importa como as coisas acontecem. Seja como for que as coisas acontecem, você está feliz. Veja, isso é essencialmente que o mundo colocou a carroça na frente dos bois? Diga-me, é mais fácil cuidar de si mesmo ou é mais fácil cuidar de todas essas pessoas? De, quero dizer, é mais difícil de cuidar de si mesmo. Ah, você consegue cuidar dessas pessoas? Não, eu estou dizendo isso porque as pessoas não percebem que precisam assumir o controle sobre elas mesmas. Estão lá assumindo o comando da sociedade, da comunidade, das pessoas e tentando mudar os outros. Não, nesse momento, você está sentado aqui, é mais fácil cuidar de si mesmo ou cuidar de todas essas pessoas? De você mesma. Você deve primeiro fazer isso, não? O que é simples e fácil. Se você se encarregar de si mesma, vamos ver o quanto de cooperação podemos obter dessas pessoas? Agora, quando você diz que está em busca da felicidade, o que isso significa é que você deseja que todas elas funcionem da maneira que você deseja. Agora, quando dizemos, se isso acontecer, ficarei feliz, se aquilo acontecer, ficarei feliz, o que isso significa é que o mundo deveria funcionar, o universo deveria responder do seu jeito. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu não acredito nisso porque isso é tentar colocar condicionalidade em tudo que, sabe, é assim que deveria funcionar, de acordo comigo. O que eu estou dizendo é que, ok, por exemplo, um exemplo muito básico de alguém que quer ser ator ou alguém que quer ser jogador de cric. E estou dando um exemplo muito básico do que você quer fazer na sua vida e você... Digamos que isso não aconteça. Isso não aconteceu. Significa o quê? As pessoas não gostaram da sua atuação ou os selecionadores não gostaram do seu críquete? Algo aconteceu. Então, o que você queria não aconteceu? Você pode ainda assim estar aqui sentada feliz? Essa é a pergunta? Quase ninguém. É por isso que estou dizendo? O que você está tentando fazer é, quando você diz, todo mundo deveria gostar do que eu estou fazendo, de alguma forma você tem que assumir o controle da mente deles? É isso que você está fazendo? De alguma forma, através do seu cinema, ou seja o que for, de alguma forma você está assumindo o controle da mente deles e está fazendo o que os agrada? E é por isso que está funcionando, não é? Caso contrário, não funcionaria. Então, o que é mais fácil? Assumir o controle deste ou assumir o controle deles? Deste. Se você assumir o comando deste, agora você não está em busca da sua felicidade? Você não está tenso com nada? Não tem... Sabe, uma espada suspensa sobre sua cabeça? Você fará tudo ao máximo, de forma intensa, porque você não se importa com o que vai acontecer? Aconteça o que acontecer, você continuará bem, disso você sabe. Agora, você naturalmente fará tudo maravilhosamente bem, porque não existe absolutamente nenhuma preocupação, porque você não tem mais nenhum interesse em jogo. Você fará o que é necessário, sem nenhum esforço. Então, o que alguém pensa que é um grande circo e uma façanha, você fará isso com alegria e diversão? Correto. Correto. Então, bem, você apenas negou completamente o fato de que não existe lei da atração, que não há nada parecido. Existe? Tenho certeza que muitas pessoas se sentem atraídas por você? Não, não essa lei da atração, de universo te dar o que você deseja, mas de qualquer maneira. Não. Onde está o universo, eu pergunto? Correto. Somos parte do universo. Quando Adyogi foi questionado pelos sete sábios, que são hoje conhecidos como Saptarishis, eles perguntaram onde começa o universo, onde ele acaba, quão grande ele é, o que ele é. Então, ele riu e disse, posso empacotar todo o seu cosmo em uma semente de mostarda? É um empacotamento muito eficiente, não é? Muito, muito. Então, é porque o que você pensa sobre o tempo e o espaço é por conta da natureza da sua mente, o que está, se você transcender as limitações de sua própria lógica mental, o que é lá é aqui, o que é aqui é lá, o que era antes é agora, o que agora era antes, tudo, o tempo e o espaço ficam misturados em sua percepção? Correto. Então, quando isso acontece, você não estará falando com o universo? Aqueles que não falam com os seus vizinhos falam com o universo? Isso difere de pessoa para pessoa, mas geralmente, a quantidade de energia atribuída para, particularmente, para a ação física e a dimensão emocional, essas são duas coisas que estão ficando completamente inutilizadas no mundo de hoje. Esse é o principal motivo para a depressão, acredite em mim. Qualquer que seja o número de crianças que eles trazem para mim com todos os tipos de doenças mentais, eu apenas digo a elas. A primeira coisa é algum esporte que elas gostem, natação, tênis, alguma coisa, e música. Essas duas coisas, se você traz para a vida delas, dentro de três meses, a maioria das crianças, 80% a 85% das crianças vão se recuperar de uma forma maravilhosa, porque sem encontrar expressão para a sua dimensão emocional e sem encontrar esforço suficiente para o corpo físico, elas estão destinadas a se tornarem depressivas. A ser do sol significa que elas assistem na tela do telefone. Pôr do sol significa que elas assistem na tela do telefone. Sim. Então, perder a conexão com tudo o que apoia e administra a nossa vida será um sério desafio no futuro. Mas isso é uma coisa que você pode fazer se tiver filhos. Férias significa, não os leve a Mumbai, Bangalore, Dubai ou algum outro lugar. Simplesmente pegue eles, ande com eles pela floresta. Ou leve eles em um pequeno barco por lá. Ou o que for. Alguma exposição à natureza é necessária. Você verá como as crianças ficarão animadas e como ficarão envolvidas. Você precisa entender isso. Seu corpo, sua saúde fisiológica e psicológica pode ser muito facilmente gerenciada se você estiver em contato com os elementos da natureza, como a água, o solo, a luz e coisas assim. Quanto mais exposto você estiver, mais equilibrado você estará, tanto fisiológica quanto psicologicamente. O que devem aos trabalhos físicos, você come de uma maneira. Coisas mentais de outra maneira. Mas hoje nenhum de nós está nessa condição. Temos que estar fisicamente afiados e mentalmente afiados, não é? Essa exclusividade de apenas trabalho físico e trabalho mental se foi. Todos nós precisamos estar bem fisicamente e bem mentalmente. Portanto, comer o tipo certo de comida se torna muito necessário. Particularmente, uma das coisas que é muito, muito positiva é a abóbora d'água. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, você verá claramente que a sagacidade do seu intelecto vai se aprimorar. Você ficará mentalmente muito mais afiado do que do jeito que está agora. Especialmente as crianças devem beber suco de abóbora d'água, consumo diário de abóbora d'água e você verá claramente que sua mente parece ficar mais clara e mais afiada. Isso será perceptível dentro de algumas semanas após o consumo da abóbora d'água. Se você bebe café, ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água, ele lhe dá uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, te mantém muito, muito calmo. O consumo diário de mel pode fazer coisas maravilhosas para você, especialmente se você tem filhos em casa. Faça da cultura do mel parte de sua vida. estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas simplesmente consumindo mel diariamente. Qualquer processo de limpeza que acontece no corpo, seja esvaziar seus intestinos ou sua bexiga, ou expirar ou suar. Todas essas são maneiras diferentes pelas quais o corpo está tentando se limpar. Em todas essas coisas, corpos diferentes têm níveis diferentes de eficiência. Se você está com boa saúde, se você está com a saúde muito boa e se está comendo o tipo certo de comida, quando você esvaziar seus intestinos, nada, nenhuma partícula deve permanecer em seu cólon, tudo deve ter saído. No yoga, isso é muito, muito importante, que seu cólon esteja limpo. Caso contrário, ele entra na sua cabeça. Sério. Seu cólon não está limpo e distúrbios psicológicos estão diretamente conectados. Na compreensão iógica da vida, depois de acordar, em 20 minutos, naturalmente, se os intestinos não se esvaziarem completamente, isso significa que você está mal de saúde ou está caminhando para isso rapidamente, tanto física como psicologicamente. Pode ser qualquer um dos dois, dependendo do que for mais fraco em você, aquilo vai se quebrar primeiro. A primeira coisa, se você for a um médico ayurvédico, seja qual for o seu problema, a primeira coisa será te purgar. Por que manter o cólon limpo com você agora? que você pode fazer uso? Seu corpo, sua mente, sua emoção e sua energia? Se você administrar bem essas quatro coisas, elas produzirão um certo nível de vida para você. Se você tem um corpo saudável, você vive de um jeito. Se você tem uma mente muito estável e precisa, você vive de outro jeito. Se você tem emoções estáveis e exuberantes, você vive de outro jeito. Se você tem uma sensação de energia muito efervescente, que também é equilibrada ao mesmo tempo, você vive de outro jeito. Agora, para a maioria dos seres humanos que estão em diferentes, vários níveis de atividade em suas vidas, eles precisam de todas essas quatro coisas para estarem razoavelmente em boa forma. Portanto, a engenharia interior está tentando atender a isso em como trazer o ser humano a uma saúde física, paz e alegria mental, estabilidade emocional, exuberância e energia altamente efervescente e equilíbrio dentro de si mesmos. Se isso for alcançado, você terá seres humanos razoavelmente completos que vivem suas vidas. Certa vez, havia um jovem médico. Ele foi ao seu colega mais experiente e disse que estava com um problema com o diagnóstico de um paciente. Então, o colega mais experiente disse, ah, crise de nervos e vômitos, é? Sim, mas não encontro nenhuma razão médica para ele estar com crise de nervos e vomitando. Então, o colega mais velho sugeriu, pergunte a ele se ele está jogando golfe. Se ele estiver jogando, diga para ele parar. Se ele disser, não estou jogando, diga para ele jogar. Ele vai ficar bem. A saúde é assim. Sério? Algumas pessoas estão sobrecarregadas e têm problemas de saúde. Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha menos do que poderia e têm problemas de saúde. Se você vivesse nesse planeta 200 anos atrás, fisicamente, você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade do que está fazendo agora. Fisicamente. Definitivamente, não é? Você teria vindo andando até aqui, teria feito tudo com as próprias mãos. Você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade? Acho que estou errado 100 vezes, provavelmente. Alguns de vocês, 250 vezes. Então, se estivesse fazendo esse tanto de atividade, eu diria para você, descanse. Descanse um pouco. o corpo não tem sido usado? Somente ao utilizar este corpo, você pode mantê-lo bem? Quando você diz saúde, você está falando sobre a saúde física. Você deve usar este corpo. Quanto mais você o usa, melhor ele fica. nos Estados Unidos da América, existe um segmento de pessoas que acredita que da próxima vez que Jesus vier, ele virá nos Estados Unidos. Geralmente, acredita-se que ele virá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Mas agora, as pessoas nos Estados Unidos estão dizendo, por que ele iria para Israel? Este não é um bom lugar para ir. Ele virá nos Estados Unidos? Então, me fizeram uma pergunta como esta durante um grande encontro. Sadguru, o que você acha? Jesus virá nos Estados Unidos ou em Jerusalém? Eu disse, veja, da última vez ele veio em Jerusalém e ele disse, venham, sigam-me. Apenas 12 pessoas. Hoje, vocês o celebram como um grande ser, mas apenas 12 pessoas o seguiram. E nisso, uma delas se voltou contra ele. Certo? Mas, se ele vier nos Estados Unidos hoje, se ele disser, venham, sigam-me, você tem um empréstimo bancário, um empréstimo da faculdade, do carro, da casa, da casa de férias. Você está hipotecado por 45 anos? Se Jesus disser, venham, sigam-me, ninguém irá, porque todo mundo tem que ir ao banco. Então, você se amaranhou de tal modo que, mesmo que as coisas mais significativas aconteçam, você não pode mudar o rumo da sua vida. Olá? Quando as melhores coisas surgirem em seu caminho, você não pode mudar o rumo da sua vida. Esta é uma vida de escravo, não é? O que é escravidão? Ele não pode escolher? Isso é escravidão, não é? Agora, você está fazendo esses tipos de arranjos na sua vida. Você não tem escolha, você está preso em seus próprios arranjos. Uma aranha tece uma teia para que outras coisas sejam capturadas. mas se você é do tipo de aranha que constrói uma teia na qual você é pego, você é uma aranha estúpida, não é? E a maioria dos seres humanos está nessa condição? Se algo significativo acontece, você estava indo para aquele lado. Se algo realmente significativo acontece para este lado, você pode ir para este lado. Seus arranjos não irão lhe aprisionar. Essa é uma vida inteligente. Se você for inteligente o suficiente, você criará arranjos que lhe darão suporte, não que o emaranhem, não é? Aquele que está ao seu lado neste momento é o seu próximo. Eu amo o cosmos. Ah, isso é fácil. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida. O próximo não significa alguém que mora ao lado. seja quem for que estiver ao seu lado neste momento, aquele que estiver ao seu lado neste momento é o seu próximo. Se Jesus tivesse dito, ame alguém que está do outro lado do planeta, as pessoas teriam amado facilmente. O seu próximo, ele não é bom. Não é assim? Não é assim? Neste momento, quem quer que esteja ao seu lado? Se você aprender a amá-lo, você se tornará amoroso por sua própria natureza, não é mesmo? Sim. Porque neste momento, essa pessoa está ali, no outro momento, outra pessoa está ali, no próximo momento, um inseto está ali, no próximo momento, alguém está ali. Se você simplesmente aprender a amar qualquer coisa que esteja ao seu lado neste momento, a sua natureza se tornará amorosa. O que significa amar? No nível emocional, um certo nível de inclusão, não é? Ame o seu próximo, não é fácil. Necessita de transformação, não é? Algo em você tem que mudar para amar o seu próximo. Para amar a Deus, você não precisa mudar nada. Você pode se iludir completamente. Você pode enganar o mundo inteiro e ainda amar a Deus. Jesus não é um homem bom. Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Aquela parte sua que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. O que é que estejamos nos referindo como Jesus? Não é sobre um homem de dois mil anos atrás. É sobre uma certa possibilidade dentro de cada ser humano, então isso tem que emergir. Não é que não haja Jesus em você. É só que você o manteve pendurado, impotente. Ele precisa de um pequeno empoderamento. Ele precisa crescer. Portanto, todo esforço é a parte de você que podemos chamar de Jesus ou de Shiva ou o que você quiser. Permitir que isso cresça. Você pode dizer que Shiva é um bom homem? Não. Mas ele é fantástico. Até Jesus não era um homem bom. Maravilhoso. Não um homem bom. Há alguns anos, quando éramos um pequeno grupo de pessoas aqui, e eu os levei para caminhar, e quando estávamos andando, naquela época, quase seis semanas antes, um helicóptero naval saiu de Mangalore. E eu ouvi histórias sobre isso, não sei até que ponto é verdade, as pessoas dizem que havia uns documentos importantes no helicóptero e coisas do tipo, e o helicóptero, com quatro agentes do alto escalão, três agentes do alto escalão e eu piloto. o helicóptero caiu na selva. Ela era bem densa, os gates ocidentais, as montanhas e a selva é muito, muito densa. E seis semanas depois, eles ainda não tinham encontrado o helicóptero. Então, um batalhão inteiro do exército estava acampado ali, varrendo a selva de ponta a ponta para localizar o helicóptero e recuperar, seja lá o que eles precisavam recuperar de lá. Então, havia esse batalhão inteiro de agentes armados, umas duzentas, talvez duzentos e cinquenta pessoas acampadas, e eles estavam varrendo a selva. Estavam lá há seis semanas. Então, quando chegamos, estávamos tendo problemas para cozinhar e tudo mais, porque estava chovendo muito, tínhamos andado o dia inteiro e acabamos parando neste acampamento militar e nos convidamos para entrar, pois a comida estava com um cheiro bom. E você realmente só sabe o valor da comida quando você usa o seu corpo? Dessa forma, se você andar vinte, trinta quilômetros num dia, se no final do dia você ainda não tiver comido, você realmente valoriza a comida? Então, nos aproximamos e o oficial foi muito generoso, nos recebeu e estava muito feliz em nos ter ali, o capitão que estava lá. E um dos sargentos na Índia, eles são chamados de Havaldar, o quê? Havaldars. E esse cara só olhou para a gente e perguntou por que vocês estão andando? Dissemos quisemos andar, simples assim. ele não podia acreditar e disse, simples assim, estamos aqui há seis semanas, não vemos a hora dessa maldita coisa acabar. Todos os dias temos que andar vinte, trinta quilômetros procurando por esse maldito helicóptero que não conseguimos encontrar. e vocês estão andando somente por diversão? Ele simplesmente não acreditava. É possível que alguém possa andar somente por diversão? Bolhas nos pés e... Ele simplesmente não conseguia acreditar. ele não entendia que aquilo que estava fazendo como um exercício de força no exército estava mantendo-o tão saudável e bem? Sim, ele não entende isso. Então, saúde. hoje em dia, isso se tornou moda em todos os lugares, especialmente, eu acho que a espiritualidade New Age no ocidente adotou isso. Ah, eu amo a humanidade. Eu amo o universo. Isso é muito fácil. Você não tem que amar ninguém. Se você tiver que amar um indivíduo, isso custa a vida. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida, não é? Eu amo todo o universo, mas eu não suporto a pessoa sentada ao meu lado neste momento. Isso é uma coisa diferente. agora, isso é apenas bobagem. Muita mesmo. Sim. Eu amo a humanidade inteira. Onde você viu toda a maldita humanidade? Para amá-la? Não, eu só amo. Sim, isso é muito fácil. Apenas tente amar uma pessoa e veja o que isso custa. Uma boa parte de você, você tem que se despojar dela. uma boa parte de você, você tem que renunciar a ela se você tiver que amar apenas uma pessoa, não é? Sim. Mas, eu amo a humanidade inteira. Isso é fácil. Alguém disse, ame o seu próximo. Isso é muito significativo, muito significativo. Ah, deixe-me verificar quem é o meu próximo. não é essa a questão. Qualquer um que esteja ao seu lado neste momento, o que quer que esteja em contato com você neste momento, simplesmente ame-o indiscriminadamente. O próprio ar que você respira. O próximo? Sim. Ele é o seu próximo? A água que você bebe. O próximo? Sentado aqui, não é? é o seu próximo? A terra na qual você caminha, ela é o seu próximo? Sim. Apenas ame aquilo, seja lá o que esteja em contato com você neste momento. Agora, isso é algo além? Isso custa a vida? Do contrário, não. Se você não conseguir mais nada, se você ao menos sentar desta maneira por dez dias, você saberá muito mais do que lendo milhares de livros, porque se você apenas sentar desta maneira, a Mãe Terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão. Não acredite nisso. Ela não precisa se infiltrar porque assim como esse pedacinho de grama brotou da terra, você também foi da mesma maneira com alguma mobilidade. Do contrário, agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, você é apenas um amontoado de terra. Isso é tudo que você é. Você pode até acreditar que você seja algo, mas isso é tudo o que você é. E isso não é pouco. Se você acredita que há algo mais do que isso, você é pequeno. Vendo de outro modo, você é o próprio planeta, você é a própria criação. portanto, você é apenas uma protuberância do planeta e não pense que isso é pouco. As montanhas Velingary também são uma pequena protuberância do planeta. Os Himalaias também são uma pequena protuberância do planeta. Você também. É estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá e não pensando em tolices que podem passar batido num chá da tarde. Existencialmente, isso não passará batido. Pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade não passará batido perante os olhos do Criador. Se você não se fizer passar aos olhos do Criador, todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias não irão te apoiar. Quando a hora de abandonar esta roupagem, quando chegar a hora de colocar a terra de volta à terra, elas não irão te apoiar com certeza. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente, sua mente se torna milagrosa. Isso é tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de uma hora ou duas. Existem duas dimensões da vida humana. Uma supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Onde todas as faculdades de ser um humano trabalham para você, não contra você. a vida humana. E aí Maha Amritam, Maha Amritam, Maha Amritam, Maha Amritam, Maha Amritam, Maha Amritam, Gandana Arma Dapulmati Kam, Sindhusara Swati Kaveri, Maha Amritam, 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 M